Se você mais tiver a oportunidade de vir aqui, eu contarei meu testemunho Mas eu quero dizer pra você, Deus não esqueceu de você Aleluia! Apenas vou Tá difícil? Agora é Deus Tá difícil caminhando a caminhada? Agora é Deus Deus me dá pra caméter, pra caméter, pra caméter Quem me vê tanto, pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha amiga foi viver feliz e só cantar Mas quando eu venha só o deserto atravessei Pensa um erro com as curadas dos espinhos E quantas vezes eu me perdi Porque a dor não suportei, Deus eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só Um todo poderoso aparecia Renovava as promessas E me lembrava do que ele fez E falava de um corpo e dizia Escuta, filha Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra jovado pra você beber Lembra do andar do céu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te tocar Ninguém vai te ver Se te acusar, vou ter feito você Eu te abençoou aqui Eu te abençoou lá Onde me dá meu pé A pessoa que será Eu vou, eu vou, me exalto O milho apaguei Amém Não estou mentindo Tenho, faço, mano Mostro eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai te abençoar? Pode se levantar contra ti Mas Deus está na tua frente Para defender você Você pode glorificar este Deus Aleluia Ninguém vai te tocar, ninguém vai te meter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde quis a meu pé, abençoado será Eu vou, eu vou, exalto, minha pátria Vou mentir, tenho, faço, mando, posso eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, quem vai te entender? Aleluia!